Novo Hamburgo vai receber mais de 13 milhões de reais para programas vinculados ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O projeto é subsidiado pelo PAC e vai contar com a parceria do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Fevale. Representantes da Secretaria de Habitação da Prefeitura de Novo Hamburgo, arquitetos e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da Fevale se reuniram nesta segunda-feira para tratar dos detalhes do projeto Urbanização e Regularização Fundiária da Comunidade Palmeira. O programa vai atender mais de 700 famílias que residem de forma irregular no local. Com a verba também vão ser construídas cerca de 300 novas residências. Com o FINIS, que é um financiamento do governo federal, surgiu a oportunidade de a gente vincular um convênio entre a Prefeitura, a Fevale e as entidades de classe, que é a Ucreia e a SAEC, que é a Associação de Arquitetos aqui de Novo Hamburgo. Então, com essas quatro entidades, fazer uma equipe que pudesse tornar real algo que, no caso, a gente escolheu, que é a Vila Palmeira. Então, assim, a comunidade da Vila Palmeira agora vai ser beneficiada com um projeto de regularização fundiária, com o financiamento do governo. A gente foi lá, visitou as famílias, verificou quais eram as casas que tinham mais prioridade, eram mais precárias, e essas casas vão receber uma casa nova. Então, vai ser feito por etapas, né? E, a partir disso, toda a parte da primeira alçada, digamos, da primeira etapa da comunidade Palmeira vai ser beneficiada e, a partir disso, outras etapas vão ser, outras partes da Vila também vão ser beneficiadas com este valor.